Existem mais de 6.500 línguas faladas no mundo. O Dia Internacional da Língua Materna comemora-se a 21 de Fevereiro. A data, proclamada pela Unesco em 1999, visa promover a diversidade linguística e cultural. Mas qual é o ranking mundial das línguas? A mais falada é o mandarim. Um bilhão de pessoas. Sexo espanhol, com 390 milhões de falantes. O que é que 365 milhões de pessoas têm em comum com Shakespeare? A língua inglesa, que é a terceira mais falada. Já a língua de Camões ocupa o quarto lugar no ranking. Somos mais de 244 milhões de falantes, literalmente, em todo o mundo. Caminhamos no trilho, de elaboradas percas. Porém, a poesia permanece. Como se a divisão não tivesse acontecido. Permanece. Italiano fala o cerca de 37 milhões. Mas não é só na Itália. A língua conta com falantes, na Croácia, Eritreia, França, São Marinho, Eslovénia e Suíça. Mas cascais é um concelho com mais de 120 nacionalidades. Por isso, para além das línguas mais faladas no mundo, podemos ir até a uma biblioteca municipal e ouvir, por exemplo, búlgaro. Quem proclamou sermos iguais? Porém, ambos temos um coração, um cérebro, dois pés e duas mãos. Temos sangue vermelho que nos rende iguais a milhares de outros cidadãos. A CIDADE NO BRASIL